Um, dois, três, paladrinhas! Se você não vai, me convido a ir Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã A Bíblia nos ensina que Canaã é a promessa de Deus para o seu povo Uma vida eterna no céu com o nosso Deus E aí, vamos juntos pra Canaã? Caminhando eu vou para Canaã Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã Se você não vai, me convido a ir Se você não vai, me convido a ir Se você não vai, me convido a ir Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã E aí, vamos juntos pra Canaã? Ei amiguinho, antes de ir para o nosso próximo vídeo, se inscreve em nosso canal e vamos nos divertir muito juntos